Salve galera, beleza? 14k aqui, hoje eu tô aqui no Eucalipto e a gente veio numa loja de pipa aqui que é do Wagner Pipas, o Foca compra a pipa aqui direto, ele falou, não, vocês tem que encostar lá que o pipa é da hora, vocês tem que encostar lá que o pipa é da hora. Amigos Pipas aqui? Então namorou, nós vamos filmar a loja do cara aí, eu vou gastar uns cinquentão aí para ele, para comprar uns pipa-chave aí para o Rocinho, para a molecada, então acompanha o vídeo aí. É, nós já foi cruzado aí, Rocinho. Olha aí ó, vovô do pipa aí ó. E aí, tudo bem? Joia, como que é o seu nome? Otávio Augusto Soares. Otávio Augusto Soares, salve o Otávio. Bora aqui ó, Wagner, loja do Wagner aqui ó, na garagem da casa dele aí ó, mas ó, tudo pipa feito, você que faz né Wagner? É a cobrinha. Eita aí Rocinho, olha esse aí Rocinho, você lembra desse pipa aí ou assim? É, é, parecido não é? Igualzinho. A gente, que pipa que você vai querer Rocinho? Como que é seus pipa aí? Fala os preços, vem com rabiola, não vem. Olha, o mais caro aqui é 3 reais, cara. Tá. No caso você vende pacote ou você só vende só a pipa sua? Não, vem do pacote também, se você pedir por encomenda a gente faz. Tá. Esse aí é o de 3 reais, pipa é o de 60? 70. 70. Lápis de 70. Lápis de 70, ele é murcha? Minha parede vai adorar. Minha parede vai adorar. E o que mais? Peraí, peraí, deixa ele mostrar os pipa pra nós, mostra aí os desenhos desse pipa aí Rocinho, deixa eu ver. Orelhinha de gato. Lápis de 60 também, sai bastante aqui, a filma gosta. Estrela, estrela. Lápis de 60. Tudo você que faz. Eu que faço. Lápis de 60, Rocinho. Ó os cortes e recortes, Rocinho. Bonito hein? Faz liso também. Faço liso também. Bonito. O que mais? Esses outros aqui do lado do lápis, o que que é isso aí? Esse de cima aí ó. Esse aqui? É. Esse aqui é o de 60, só que esse aqui é outro modelo. Ele é tipo, parece um brite, parece... Parece um brite né? Só que eu peguei, eu peguei a armação, o gabarito dele como lápis né? Sim, sim. Ele é um pouco mais largo né? Sim. Esse daqui é o tal de calcinha que a turma fala. Pipa calcinha? É. Esse aqui é o tal de calcinha que a turma fala. No ventão? Muito bom. No ventão. No combate esse daqui é regaço hein? Qual pipa que mais sai aqui? O que mais sai é o lápis de 70 e o lápis de 60. São esses daqui ó. Os que mais sai né? O carro chefe da loja é regaço desses daqui ó. Mas aí foi que você pegou o modelo e copiou de alguém ou... Pegou o modelo, a gente pegou o modelo e... E foi mudando, mudando até chegar nesse... Aperfeiçoando ele e chegando esses pipa aqui ó. Fechou, maravilha. Aí Rosinho, top né? Vai querer o que? Nós vai pegar... Você tem pra vender saco fechado ou você só tem só solto hoje? Já, hoje só tem o solto. Então a gente pega todos... Não, eu ia levar, mas ele não tem. Só tem... Só tem solto. Então, mas aí sai mais barato? Sai. Quanto que você vai fazer pra nós aí? Passa 25 pra você. Então beleza, pode pegar desse de 70 então. Pode pegar 10 dele. Nossa, esse aqui é bonitinho. Esse aqui também é bonitinho. Eita, ele vai fazer 10. Aí nós... Você escolhe um pra você, tá? Escolher pra quê? E tem um outro pipa ali que eu gostei pra caramba dele também. Debaixo do lápis aí, esse aí ó. Tem a alerquina aí, ó. Esse curvo aqui, né? O que que é? Esse deve ser o vareto de cima dele fosse um pouquinho mais curvada pra cima, eu falava que era charuto. Bom também? Muxo? Muxo, como é que é esse pipa aí? Esse aqui é o nosso amigo Muxo. Ah, tá. Nosso amigo Muxo. Peguei do Muxo esse daqui, ó. O pipia também dele é muito bom. Sim, senhor. Tá, mas faz um pacote desse aqui pra nós, então, de 70. Pode pegar tudo misturado aí. Pode pegar os que vim. Tem tempo ruim, não. Tem tempo ruim, não. Quer palmeiras? Esse aqui é palmeiras. Palmeiras. E o de 60 você faz com quanto? Com 10 também? Esse aqui é o meio da... É... O saco com 25. Sim. 35 reais. Só que ainda faz um abatimento, ainda faz um preço da hora. Não, esquenta não. Porque aí a gente pega um desse daí. Esse vem vindo aí, ó. 10 desse daí. 10 desse? É, 10 desse daí. Esquenta não, quem tá pagando a branidinha. Não, não. Pode escolher os 10 aí, tá? Não tem problema não. Vai escolher não? Olha aí, Rocinho, não vai escolher os pipa não? Não, acho que eu sei. Então, já pega desses aí que tá aqui. Vai pegar algum? Já pega na mão, já pega na mão, já. Esse aqui eu vou pegar. Vai pegar esse? Vai. Segura, vai segurando, vai segurando. Posso grito? Pega esse com esse aí também, pega esse com esse aí também. Olha a linha. É, pode pegar. Pode pegar esse aí também, rosa e preto, pode pegar. Olha o Tzinho, Tzinho, Tzinho. Rosa e preto? 4. Tzinho também, 5. 6. Eu quero ser linda de gato. Tem esse branco com vermelho aí, ó. Branco, vermelho e roxo. Eu também quero um desse aí. Pode pegar um pra mim. Esse aí. Tá bom? Já deu 10, já? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tem a mais ali, ó. Nossa, esse tem aqui. Nossa, olha esse cruzinho aí, rosa. Mas esse aí não mostra muito no alto, não. Mostra? No alto, mostra. Caramba, chique, hein? Olha esse daqui. Ah, você que sabe. Pega aí, rosa. Olha esse aí, nossa. É aqui pra você, velho. Deixa a preta e o outro, pipa na parede. Pipa na parede, eu que gosto. Opa, aí sim, caramba, hein? Um milhão de cortes tem esse pipa aqui. Bonito, hein? Tá bom, tá bom. Só isso. Já deu 10 aí, rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 10. Não, um é meu. Pode pegar mais um. Pega esse aqui. Pronto, aí. Deu 10. Não, deixa. Pode pegar rabiola. Pode pegar. Não tem problema, não. Mas espera. Esquenta, não. Pode... O foco é de casa já. Tem que dar rabiola pra ele aí, ó. Senão ele fica doido. É uma hora por dia de pipa, né, filho? Tem que aproveitar. Aham. Começa do zero, você pergunta Começa do doze, tá? Do treze É sério, começa do treze Ô, mas o braço dele me lasca, filho Isso aí, varão Que mais, que mais? Que mais? Pode ser também, pega um 25 de 60 Então, do outro aí É, pra fazer um pacote Pode ser, Wagner? Pode escolher aí Nossa, charalho, velho, charalho Pretinho eu quero preto, eu não enxergo bem Pra mim preto é melhor, é, tudo preto Pode pegar Nossa, ali pra trás tem negócio aqui Tem quase 200 mais de raviola ali Tanto que eles param e encontram E aí Olha isso Chave, esse Y Põe esse outro Y também Põe esses cruzinhos aí Tudo assim Põe liso também Pode pôr ali o vermelho Põe só listrado não Vermelho, eu quero rosa Pode pôr também Preto Não, você vai levar todos os Os mais bonitos do cara E vai sobrar só os lisos pra ele aí Então pega Já que pode pegar, eu vou que pega Ele falou que eu não vou cortar ele Vamos ver, né? Pai do ruxinho É, o réu é diferente, viu? Com pipa aí Vai, deu quantos aí Esse daqui também é desse mesmo? É, esse é desse Um, dois, três, quatorze E dezesseis O que? Ele pede o que? De sete, dois, de nove Vinte e um Vinte e um Vinte e dois Aqui ó, vinte e quatro Vinte e cinco Conta de novo Pra ver se tem vinte e cinco Sai do sol aí Sai do sol aí Pega o dole aí Que eu pago Pode pegar o dole aí Que eu pago Um dole Pode pegar um dole Um dole Pode pegar um dole 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 Chave, isso aqui Lactão Você não tá fazendo os pipa, não? Foi você que fez isso aí? Caramba, bem chave, hein? Parabéns, hein? Bom, obrigado, pô Eu já ganhei mais um aí, galera Só ganhando pipa Tira o olho, Braninho Tira o olho Não Já tá querendo levar Cadê? Eu já tô de Esse aí é meu Não, já não é meu não Esse aqui e o outro é meu Vou pôr na parede Ih, falei, falei Mas claro, pipa bonita vai pra parede Eu tenho cinco pipa lá Só pipa de parede Eu tenho sete pipa De parede? Depois nós vamos lá ver, então Nós vamos lá ver Vinte e cinco Vinte e cinco? Tenho dois pipões, né, cara? Vai um pipão, ó Porque eu tô de fede Leva mais um de brinde aí, tal Aí sim, senti firmeza, hein, caramba Aí sim, ó Vagre representando aí, ó Vou perder dez Agora eu perdi quinze Ixi, não Sei louco, não perde tudo isso, não Nós vai colocar ali do Se não tiver ninguém Daqui da Da vieilinha ali Bora Só tá só os grandão Bora então, partiu? Partiu Então bora, obrigado, viu Eu já faço o pix pra você aqui É nóis É nóis É nóis, aí, aí Quem quiser vir comprar pipa Que endereço? Rua Cristalina 161 Ouro Fino Rua Cristalina 161 Ouro Fino Ribeirão Pires, né? Ribeirão Pires Fechou É nóis, é nóis Valeu Rua Cristalina 161